E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos continuar os nossos estudos de mecânica clássica. A gente está aqui na unidade 5 dessa disciplina, onde a gente está estudando primórdios de mecânica lagrangiana e, nesse vídeo, primórdios de cálculo de variações. Nós vamos tentar encontrar nesse vídeo as equações de Euler. Então, já vamos começar aqui e já adianto para pegar o lápis, a caneta, o papel, a borracha, que nós vamos ter que fazer umas contas. E o resultado é muito bonito. Então, já vou tentando motivar vocês para pegar, fazer as continhas, porque o resultado é muito, muito bonito. Então, vamos tentar já começar aqui. A gente começou aqui na unidade 1. A unidade 1 nossa, ela termina aqui, certo? Então, a nossa unidade 1 termina aqui, onde a gente fez um estudo bem rigoroso sobre vetores e sobre como trabalhar com vetores escalares. Depois, a gente estudou aqui a unidade 2, que ela terminou aqui, que a gente estudou as leis de Newton para uma partícula. Na unidade 3, a gente estudou oscilações. A gente estudou oscilado harmônico em uma dimensão. A gente falou doscilado harmônico simples, oscilações amortecidas e forçadas. A gente falou de diagrama de fase. A gente falou doscilado harmônico em duas dimensões, certo? Beleza. E aí, tá. Então, esse aqui é o resumo da unidade 1, 2 e 3. Na unidade 4, a gente estudou gravitação e força central. Eu condensei tudo aqui nesse slide só para a gente já ter mais tempo para trabalhar a parte de equações de Euler. Mas vamos lá. A gente falou de força gravitacional que um objeto exerce numa massinha M, que está fora dele, tá certo? A gente falou de campo gravitacional. A gente falou de lei de Gauss para gravitação. A gente falou de efeito de maré. A gente fez um modelo muito simples, mas a gente estudou efeito de maré de uma maneira até bacana. A gente obteve resultados interessantes. A gente falou da interpretação da energia, da equação para energia mecânica. A gente falou aqui numa parte cinética, um termo centrífugo e um potencial de fato, um potencial real. E a gente estudou um pouco o potencial efetivo. A gente falou da equação da trajetória e das leis de Kepler. A lei de Kepler, que me fala que planetas se movem em elipses, que ele varre áreas iguais em tempos iguais e que o quadrado período é proporcional ao curvo do semieixo maior. Isso aqui tudo tem uma contaiada danada. Isso aqui é importante a gente fazer essas contas todas. E aí, isso aqui foi a unidade 4. Na unidade 5, que a gente começou no vídeo anterior, por favor, dê uma olhada no vídeo anterior com um pouco de calma. Ele é um vídeo bem mais básico, mas era só para introduzir o problema. Qual que era o nosso problema? O nosso problema é, dado o movimento desse pendrive aqui que eu estou jogando aqui, tá certo? Eu estou sempre jogando esse pendrive aqui, que é o que eu tenho mais à mão aqui. Ou, dado essa bolinha que ela vai se movimentar aqui com relação a algumas forças que podem estar atuando nela, se ela sai aqui desse ponto 1 para chegar nesse ponto 2, a pergunta é, o problema nosso é, por que ela percorre essa trajetória? Por exemplo, essa trajetória aqui azul claro, que eu estou rabiscando aqui de vermelho. Por que ela percorre essa trajetória e não qualquer outra trajetória? Então, a nossa motivação para tentar resolver esse problema é, a gente vai tentar encontrar um funcional, dados esses pontos 1 e 2, que ele represente a trajetória real de um corpo. Esse funcional vai ser chamado de ação, tá certo? Para isso, nós vamos tentar estudar uma maneira de, dadas todas as trajetórias possíveis de um corpo, então isso que é muito importante, então, dadas todas as trajetórias possíveis de um corpo, qual trajetória que minimiza essa ação, tá certo? Então, isso é que a gente vai tentar estudar. A gente vai tentar estudar um problema de cálculo de extremos, ou de minimização, ou de otimização de trajetória, certo? Então, primeiramente, nós vamos estudar aqui o problema geral de encontrar extremos de um funcional, que é o nosso objetivo desse vídeo. E uma conclusão que a gente obteve do último vídeo, do primeiro vídeo dessa unidade, na verdade, é que em primeira ordem e próximo de um mínimo, a função tem o mesmo valor para uma vizinhança infinitesimal. Qualquer diferença significativa, ela aparece somente em segunda ordem. Então, lembre-se disso, que para esse vídeo aqui vai ser muito importante, tá certo? Então, o nosso problema aqui é, aqui eu estou colocando aqui de x em função de t, que vai ser o nosso problema final, tá certo? Nesse vídeo aqui, daqui a pouco eu vou trocar aqui t, que é tempo, eu vou trocar por x, por favor, não confundam. É só para tentar fazer o problema bem geral. A questão aqui é, eu tenho um parâmetro aqui, uma variável aqui livre, tá certo? Uma variável que ela é independente, na verdade. Eu tenho uma variável independente, então é uma função com relação a essa variável. Então, é isso que a gente tem, isso que a gente tem que ter em mente, tá certo? Isso aqui é só para a gente tentar ir já para o lado da mecânica, de cinemática, que são gráficos que a gente conhece. Então, a pergunta é, essa bolinha sai aqui desse ponto x1, t1, e chega aqui nesse ponto x2, t2, e ela percorre essa trajetória. Uma pergunta que a gente pode fazer é, por que ela não percorre essa trajetória? Tá certo? E ela pode estar aqui sujeita à força gravitacional, à força elétrica, pode estar sujeita a algumas forças conservativas, que é o que a gente vai estudar. Mas por que essa bolinha não percorre essa trajetória roxa? Ou por que ela não percorre essa trajetória azul? Por que tem que ser essa trajetória vermelha? E esse que é o problema que a gente vai tratar, tá certo? Por que ela não percorre essa trajetória verde aqui? Por que não? Por que tem que ser essa trajetória vermelhinha? E isso é o resultado final dessa unidade nossa, na verdade. Não desse vídeo, mas dessa unidade toda. Tá certo? E por que ela não percorre aqui uma trajetória reta? Por que não? Tá certo? Porque ela não sai reta aqui e vai percorrer essa trajetória reta aqui. Por que não? E esse que é o problema que a gente vai tratar. Ou seja, dadas todas essas trajetórias aqui, que essa bolinha pode percorrer, por que que, dada essa situação sujeita a tal, tal, tal força, por que que ela percorre essa trajetória aqui, tá certo? Por que que ela percorre essa trajetória nesse espaço aqui, que eu tô chamando aqui de X e T? Por que que ela tem que percorrer esse camarada aqui? E aí? Aí o que que a gente vai fazer? Aí vocês têm que lembrar da conclusão do vídeo anterior. A conclusão do primeiro vídeo dessa unidade, a gente falou assim, ó, qualquer variação, se eu tiver perto de um mínimo, se eu tiver perto de um mínimo, qualquer variação da minha função, ela vai aparecer só em segunda ordem, tá certo? Em primeira ordem essa função não vai aparecer. Por que? Porque perde o mínimo, a derivada primeira é nula. Então qualquer variação vai aparecer só em segunda ordem. Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, essa aqui vai ser a trajetória que eu vou considerar, entre aspas, aqui a trajetória real, essa trajetória aqui vermelha, tá certo? Eu vou pegar uma trajetória arbitrária, uma trajetória qualquer arbitrária, que ela tenha uma diferença dessa trajetória vermelha. Então vocês estão vendo que essa trajetória verde aqui, ela tem uma diferença aqui, eta, e esse eta aqui depende do tempo, ou seja, esse eta aqui ele tem um valor aqui mais próximo aqui de x1, depois ele vai mudando, aí depois ele diminui aqui o valor dele, esse eta aqui é o tanto, ele está medindo para mim o tanto que a trajetória verde, ela difere da trajetória vermelha, tá certo? Então esse vai ser o eta que eu vou estudar. Então dada aqui uma trajetória vermelha que é a trajetória real, eu vou estudar uma outra trajetória, uma outra trajetória arbitrária, tá certo? Que ela difira um pouco da trajetória real. É isso que a gente vai estudar, tá certo? É isso que a gente vai estudar nesse vídeo. Então agora aqui já pega aí a caneta, o papel, a borracha, que agora nós vamos fazer umas continhas. Então vamos lá, aqui ó, tem aqui o nosso problema, nosso problema, e aqui vocês já estão vendo o seguinte, que aqui eu tinha x em função de t, agora como eu vou fazer o problema geral, eu vou mudar. Eu vou colocar aqui uma função f, essa função f eu vou deixá-la aqui bem geral, essa função f aqui ela pode variar aqui com i, ela pode depender de y, de y' e de x. E note aqui uma outra questão de notação. y' aqui é a derivada de y com relação a x. Então já tentem entender isso aqui, que y' é igual a dy dx, certo? Desculpa a letra aí que eu estou escrevendo com o mouse, mas é dy dx. Então tentem lembrar disso. y' aqui, nessa notação aqui que a gente está fazendo mais geral, y' é o dy dx, tá certo? Eu não coloquei ponto, eu acho que até na figura que eu coloquei ponto, eu não coloquei ponto para não confundir com a derivada com relação ao tempo. Então y' é aquela notação do cálculo, y' é dy dx. Então vamos aqui, qual que é o nosso problema? Nosso problema é, dado esse funcional, o que é um funcional no outro vídeo a gente viu, é uma aplicação que a gente faz em uma função ou em algum objeto, e ele retorna um número. E aqui vocês estão vendo que isso aqui é uma integral definida. Então esse j aqui é um número, tá certo? Esse j é um número, tá beleza? Então eu tenho uma integral definida aqui. Essa integral definida é uma integral de quê? Dessa função f. Essa função f eu deixei ela bem geral, ela pode depender de uma função y, pode depender da derivada dessa função y com relação a x, e ela também pode depender do parâmetro x aqui, tá certo? Esse x aqui é um parâmetro, é uma variável independente. Então qual que é o nosso problema? Voltando lá no primeiro vídeo, é, dado esse funcional, dado esse funcional j, tá certo? Qual que é a função y tal que esse j seja um extremo? Então a nossa pergunta aqui é essa. Dada essa integral, tá certo? Dada essa integral, qual que é a função y tal que esse valor de j seja um extremo? Na verdade, a gente pode até encontrar, a gente pode até especificar qual que é o valor de y tal que j seja um mínimo. Só que aqui, como eu tô fazendo mais geral, a gente pode considerar um extremo, pode ser um máximo, um mínimo. Vocês têm que lembrar que pro máximo, tanto pro máximo quanto pro mínimo, a primeira derivada é nula. Então aquilo vai estar valendo de ser proporcional ao quadrado da variação que a gente viu no primeiro vídeo. Então olha só, dado o funcional j, que é igual a esse camarada aqui, vocês estão vendo que tá bem geral, eu nem sei quem que é essa função f, eu sei que, dado esse funcional j, ou seja, dado o número j, que ele é escrito como integral de x1 até x2, se x1 e x2 aqui são fixos, tá certo? Isso tem que ser fixado. Então dado um j, que é igual a integral de x1 até x2, dessa função f, que pode depender de y, de y' e de x, essa integral aqui em x, qual que é o valor de y para que j seja um mínimo, ou para que j seja um extremo? É isso que a gente vai querer estudar, tá certo? É isso, o problema matemático mais geral é esse, tá certo? E aí lembre aqui, y, y' é a derivada de y com relação a x, x é uma variável independente. Então note aqui que x é uma variável independente, ou seja, o que a gente tá querendo encontrar? A gente tem que querer encontrar aqui, se y é igual a um y de x, dá um valor, dá j um valor mínimo, qualquer função próxima de y deve fazer j aumentar. Essa que é a nossa ideia. A nossa ideia é, se eu tenho que esse y é a função que vai me dar essa trajetória vermelha, qualquer valor diferente desse y, que seja por um eta aqui qualquer, o valor de j vai ser maior, tá certo? Ou seja, então, vou ler de novo aqui, se y é igual a y de x, dá j um valor mínimo, ou seja, vamos supor que a gente encontrou esse y que dá j um valor mínimo, qualquer função próxima a y deve fazer j aumentar, tá certo? A ideia nossa vai ser essa, tá certo? Então o que a gente vai supor? A gente vai supor que esse y nosso, eu vou fazer uma variação desse y, ou seja, eu vou supor que eu tenho um y que me dá a trajetória real, a trajetória que minimiza o j, tá certo? Eu vou supor a função y que já me dá um mínimo de j, a função y que me dá um mínimo de j é, por exemplo, a função que me dá essa curva vermelha aqui, tá certo? Então dado uma função y que já me dá um mínimo de j, que seria esse camarada aqui que eu estou supondo aqui, o y, 0 e x, eu vou fazer uma pequena variação, tá certo? Quem quer essa pequena variação é dado por esse eta aqui. Eu vou colocar esse alfa aqui, que esse alfa vai nos auxiliar a encontrar quem quer esse mínimo. Então olha só, vocês têm que notar o seguinte, esse camarada que eu circulei aqui agora, esse camarada aqui que a setinha vai estar apontando, esse camarada aqui é o quê? Esse y que é um y de alfa e x, eu estou mudando a minha função, tá certo? Esse y de alfa e x é o y, 0 e x, ou seja, é o y que de fato me dá o valor mínimo de j, só que eu acrescentei aqui uma pequena variação, essa pequena variação é esse alfa e eta de x. Se alfa for 0, eu já tenho a função real, só que aí eu não vou conseguir bolar meu problema aqui, tá certo? Eu vou deixar isso aqui com essa pequena variação, eu vou deixar a minha função aqui, a minha trajetória com essa pequena variação aqui, que é dada por essa curva verde, tá certo? Então eu vou deixar aqui a minha pequena variação, que é dada por esse eta, esse alfa vai nos auxiliar a encontrar esse mínimo, tá certo? Então olha só, vou repetir aqui, esse y vai ser o y, 0 e x, que é o y que já minimiza o j, mais um alfa eta x, tá certo? Esse alfa eta x, alfa é um parâmetro que a gente vai utilizar ele, e esse eta de x é justamente o tanto que essa curvinha tá variando da curvinha real aqui, tá certo? Então eu vou repetir aqui, ó. Então nós vamos supor que o y é um y, 0 e x mais um alfa eta de x, de modo que esse eta de x tem que ser 0 em x1 e x2. Por que esse eta de x tem que ser 0 em x1 e x2? Porque todas as trajetórias têm que iniciar aqui em x1 e têm que terminar em x2. Isso é uma hipótese do problema inicial. A hipótese do problema inicial é todos os corpos vão sair do mesmo ponto e chegar no mesmo ponto. Só que eles podem percorrer qualquer trajetória. E a nossa pergunta é qual que é a trajetória que minimiza esse tal desse j. Esse que é o problema nosso, tá certo? Então esse j nosso, que antes ele não dependia de alfa, como agora eu estou supondo que esse camarada aqui, que esse y depende desse alfa, o nosso j vai depender de alfa, tá certo? Então eu tenho aqui um y, que é um y de alfa e x, que é esse camarada. Eu tenho um y linha que em princípio é de alfa e x, e eu tenho um x aqui, tá certo? Então o j mudou aqui, que agora ele está dependendo de alfa. Ah, Léo, por que ele não está dependendo de x? Porque eu estou integrando em x. Se eu estou integrando em x, esse camarada aqui não vai depender de x, tá certo? Então bacana, ó. Qual que é a conclusão desse slide? A conclusão desse slide é, a gente vai assumir que existe essa função y de x que minimiza o j, tá certo? Só que a gente vai fazer uma pequena variação nela. Essa pequena variação é dada por esse eta, que é parametrizado por esse alfa. Essa é a conclusão desse slide. Então vamos continuar aqui, ó. A gente tem esse j aqui, tá certo? Que depende de alfa, tá beleza? Para que j tenha um valor extremo ou um valor mínimo, isso a gente já sabe desde lá do cálculo 1, se a gente derivar j em função de alfa, com alfa é igual a zero, e se isso aqui for zero, eu tenho um valor de um mínimo para j, tá certo? Então uma condição para j ser um extremo ou para j ser um mínimo é essa condição aqui. Se eu derivar j com relação a alfa, esse camarada aqui tem que ser zero, tá certo? Porque aí eu vou ter um mínimo com relação a alfa, beleza? Ou seja, esse j de alfa é independente de alfa em primeira ordem ao longo de y, de x, que é o que a gente falou lá no primeiro vídeo. Ele tem que ser independente de alfa em primeira ordem. Qualquer diferença significativa tem que surgir em segunda ordem, mas isso não vai importar para a gente. Então olha só, esse j de alfa tem que ser independente de alfa em primeira ordem ao longo de y, de x, tá certo? Então essa é a ideia nossa. Esse termo aqui, alfa, eta, de x, ele é chamado de variação da função f. Por quê? Porque a função f vai me dar essa trajetória aqui junto com y, que é o y real, só que eu estou fazendo uma pequena variação dessa trajetória. Então por isso que ele é chamado aqui de variação dessa função f. Então a ideia aqui é quase que um problema de minimização lá do cálculo 1, tá certo? Eu vou derivar com relação a esse parâmetro e igualar a zero. Essa que é a ideia nossa, que é quase esse problema, tá certo? Mas vamos continuar aqui, ó. Então a gente tem o quê? A gente tem esse funcional, j de alfa, tá certo? Então eu tenho esse camarada aqui, j de alfa, e a condição nossa é essa aqui, ó. A condição nossa é a derivada de j com relação a alfa, ela tem que ser igual a zero, tá certo? Então vamos fazer o quê? Vamos derivar j. Quando eu derivo j com relação a alfa, eu tenho o quê? Eu tenho a derivada dessa integral. Quando eu tenho a derivada dessa integral, essa derivada aqui pode entrar aqui pra dentro da integral, ela vai comutar com a integral, porque a integral em x é que eu estou derivando em alfa. Então eu vou entrar com essa derivada aqui pra dentro, e depois eu vou fazer aqui uma regra da cadeia. Por quê? Por que regra da cadeia? Porque esse f aqui depende de y e de y'inha. Então eu vou colocar aqui, ó, então vai ser df, dx, dy, d alfa, mais df, dy, dy, d alfa, certo? Só fiz uma regra da cadeia. Desse passo pra esse passo pra cá, eu só fiz uma regra da cadeia. E aí aqui a gente tem que notar o quê? A gente tem que notar que esse y nosso, ele é dado por esse camarada aqui. A gente definiu esse novo y nosso como sendo o y de 0 e x, esse y de 0 e x é o y quando o alfa é 0, tá certo? Esse aqui é y de alfa, x, então é y de 0 e x mais alfa, eta. Se eu derivo esse y com relação a x, eu vou ter o quê? Eu vou ter a derivada desse camarada, alfa não depende de x, mas o eta depende de x. Então o y' agora é justamente o y' de 0 e x mais alfa, eta' de x, certo? De forma que, olha só, nessa parte aqui, nessa derivada de j com relação a alfa, nessa derivada de j com relação a alfa aqui, eu tenho o quê? Eu tenho esse termo que é dy de alfa e eu tenho esse termo que é dy' de alfa, certo? Quem é dy de alfa? Se a gente olhar pra essa equação aqui, que tá com a setinha vermelha, a gente vê que dy de alfa é justamente eta' de x, tá certo? E se a gente olhar pra essa setinha amarela aqui, a gente vê que dy' de alfa é justamente eta' Só que eta' é quem? Eta' é d eta' de x, tá certo? Então, olha só, dy de alfa, que tá aparecendo dentro dessa integral aqui, é eta de x. dy' de alfa é justamente d eta' de x, que é o eta' Tá certo? É só derivar esse camarada aqui com relação a alfa e derivar esse camarada aqui com relação a alfa. Então, bacana. Então, já lembrem-se disso aí. Vamos prosseguir nossa conta, tá certo? É o nosso trabalho aqui hoje. Então, a gente tem aqui o nosso funcional, que a gente quer minimizar. A condição de minimização é essa condição aqui, ó. A condição de minimização pra gente, ou de extremo, é que dy de alfa é igual a zero, certo? Essa aqui é a nossa variação de y e esse aqui é o y'. A gente quer obter isso aqui, ó. Isso aqui que a gente quer obter, que dy de alfa, isso tem que ser igual a zero, tá certo? Só que a gente acabou de ver que dy de alfa é igual a eta e dy' de alfa é igual a de eta' dx. Então, eu vou substituir esse camarada. Vou substituir quem? Eu vou substituir aqui dy de alfa e vou substituir aqui dy' de alfa, tá certo? Vamos lá. Vamos lá que nós vamos chegar num resultado muito importante. Então, olha só. dy de alfa é eta, que tá escrito aqui, tá certo? E dy de alfa é eta' é só substituir esse camarada. O que a gente vai fazer aqui agora é nessa segunda integral aqui, que aqui eu tenho duas integrais, né? Eu posso separar. A integral é uma operação linear, então a integral da soma é a soma das integrais. Vou separar essas duas integrais aqui. Essa segunda integral aqui eu vou fazê-la por partes, tá certo? Então, eu tenho aqui a primeira integral a mesma. Esse camarada aqui é a mesma integral, tá certo? E a segunda aqui eu vou fazer por partes. Então, fazendo essa integral aqui por partes, eu vou ter o quê? Eu vou ter que eta df dy' nesses pontos x1 e x2 menos a integral de eta vezes a derivada com relação a x de df dy' dx, tá certo? Isso aqui é só uma integral por partes. Daqui pra cá, eu fiz uma integral por partes. Então, daqui pra cá eu fiz uma integral por partes, tá certo? Então, vocês tentem fazer isso aí com calma. Desculpa aí a letra. Então, isso aqui eu fiz uma integral por partes. Só que aqui a gente tem que notar o seguinte. Esse eta tem uma condição lá atrás, quando a gente começou, a gente viu que esse eta tem que ser zero em x1 e x2. Por quê? Porque os pontos x1 e x2 têm que ser o mesmo pra qualquer trajetória. Então, é esse camarada que vai ser zero, tá certo? Então, o que me sobrou o quê? O que me sobrou é essa primeira integral, tá certo? Essa primeira integral aqui vai sobrar pra mim. Eu coloquei ela ali embaixo. E o que me sobrou também é essa integral aqui, tá certo? Então, agora eu vou juntar esses dois camaradas. Então, não sei se ficou confuso aí com a estante cor, mas esse camarada aqui no meio é zero. Essa que é a conclusão minha aqui. Então, eu vou juntar esses dois camaradas e eu tenho o quê? Eu vou ter integral de eta dfdydx menos essa integral aqui, tá certo? De eta ddx dfdydx. Bacana. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou juntar essas duas integrais. Só que vocês estão vendo que aqui eu tenho um eta multiplicando aqui e eu tenho um eta multiplicando aqui. Vou pegar esse eta em evidência. Olha só que legal. O nosso problema é calcular isso aqui, a derivada de j com relação a alfa e igualar isso a zero. Então, eu estou calculando aqui a derivada de j com relação a alfa e estou igualando a zero, tá certo? O que eu fiz aqui foi pegar esse eta em evidência. Então, vamos prosseguir aqui. Então, olha só. A gente tem que nosso funcional, nossa condição de minimização, a nossa função já com a variação e a derivada dessa função com a variação. O que o nosso problema é encontrar essa função y que minimiza o j. E essa função y está dentro dessa outra função f, tá certo? Então, a gente quer obter o quê? A gente quer obter dj d alfa igual a zero. Só que a gente acabou de mostrar que dj d alfa é igual a essa integral aqui. Agora, anota o seguinte. Vamos pegar uma coisa bem geral aqui. Se eu tenho uma integral de a até b, de g de x a h de x e esse camarada aqui é zero, certo? E esse camarada aqui é zero para qualquer h de x em a e b. Se esse h de x aqui é arbitrário, isso significa que esse g tem que ser zero, tá certo? Esse g tem que ser zero para essa integral aqui, tem que ser zero, beleza? O que significa? Isso significa que se dj d alfa tem que ser igual a zero, e que dj d alfa, a gente acabou de mostrar que dj d alfa é igual a esse camarada todo aqui, se isso aqui tem que ser igual a zero para qualquer eta arbitrário, e esse eta a gente não falou nada sobre ele, a gente deixou ele bem arbitrário, a gente tem que esse termo aqui, ele tem que ser zero, tá certo? Esse termo aqui, ele tem que ser zero, beleza? dfdy menos ddx dfdy'. Esse termo, ele tem que ser zero para essa integral aqui ser zero, para qualquer valor de eta. Esse termo aqui ser zero, ou seja, a gente acabou de ver o seguinte, para encontrar o mínimo de j, a gente está fazendo aqui, a gente tem que encontrar a derivada de j com relação a alfa, e isso tem que ser zero, e isso vai me dar um mínimo desse funcional j para qualquer eta, ou seja, para qualquer variação. Se eu fizer qualquer variação em y, nessa função y, se eu resolver que dj d alfa é igual a zero, eu vou ter um mínimo, tá certo? Eu vou ter um ponto de mínimo, que é o que a gente já estudou desde o início, tá beleza? Então, se eu tenho aqui um y, que é dado por esse camarada, eu fiz uma pequena variação de y, tá certo? Só que se essa pequena variação de y aqui, para esse eta, esse arbitrário, e se eu quero encontrar o mínimo, o mínimo ele é dado quando o dj, esse parcial de j com relação a alfa for zero, isso significa que essa integral aqui tem que ser zero. Só que essa integral aqui é zero para qualquer eta, quando esse termo aqui em colchete aqui for zero, certo? Então, o que a gente encontrou? A gente encontrou que se dfdy menos ddx dfdy for zero, se esse termo aqui em laranja for zero, isso significa que se eu resolver isso aqui e encontrar um y onde isso aqui é verdade, tá certo? Para qualquer função f arbitrária, isso significa que eu já estou no mínimo de j, tá certo? Essa equação aqui tem nome, ela é muito importante, ela chama equação de Euler, não é Euler, é Euler, essa equação aqui chama equação de Euler. E o que ela está me dando? Ela está me falando que se eu resolvo essa equação de Euler aqui e encontrar um y de x onde essa equação de Euler aqui é verdadeira, tá certo? Isso significa que eu já estou encontrando um y para qual o j é o mínimo, tá certo? Então, a gente fez esse truque, entre aspas, aqui, matemático, para a gente encontrar uma condição em que, resolvendo essa equação aqui, a gente já encontra um mínimo de j. Isso é muito bacana. Então, essa aqui é a equação de Euler. Por favor, preste atenção nisso aqui. A equação de Euler é a condição necessária para j ser um extremo, tá certo? Ou seja, se a gente quer encontrar uma função y que minimiza esse funcional aqui, que era o nosso problema inicial. Então, olha só. Se a gente quer encontrar a função y que minimiza esse funcional aqui, tá certo? Basta a gente resolver a equação de Euler para obter essa função. Ou seja, se a gente tem um funcional qualquer, e vocês estão vendo que aqui está um problema muito arbitrário, se a gente tem esse funcional aqui qualquer, daqui a pouco a gente vai especificar isso com exemplos, se a gente tem esse funcional aqui qualquer, e a gente quer encontrar a função y que minimiza esse funcional, se a gente resolver essa equação laranja aqui, a gente vai encontrar o y, pelo que a gente demonstrou aqui agora, e isso é muito bonito, a gente vai encontrar um y tal que ele vai nos retornar um mínimo desse funcional j. Então, vou repetir aqui. Se a gente quer encontrar a função y que minimiza esse funcional j, basta a gente resolver essa equação laranja aqui, tá certo? Para a gente encontrar essa função. Então, a gente está trocando o nosso problema, que era fazer essa minimização. Na verdade, é a mesma coisa, né? Mas a gente está trocando para resolver essa equação aqui, resolver nessa equação aqui, dado uma função f, resolver nessa equação aqui, em princípio, a gente consegue encontrar qual que é a função y que minimiza esse funcional. E para diversas variáveis, a gente pode fazer aqui a equação de Euler para cada uma dessas variáveis. Depois a gente vai especificar isso também. Então, qual que é a conclusão desse vídeo? A conclusão desse vídeo é, se a gente tem um problema de minimização, por exemplo, desse funcional, a gente encontrou uma equação, tá certo? que está relacionando ali derivadas daquele integrando, se a gente conseguir resolver essa equação que está relacionando aquelas derivadas daquele integrando, a gente, em princípio, a gente consegue encontrar qual que é a função y de x que minimiza esse funcional nosso. No próximo vídeo, a gente vai fazer alguns exemplos, alguns exemplos utilizando esse cálculo de variações. Isso aqui é um primórdio de cálculo de variações, mas espero que vocês entenderem o tanto que eu acho isso bonito. Mas é isso, fiquem bem, um grande abraço, falou, tchau!